E meu sim, que faleceu de ataque, de riso. Eita, o que foi? Meu Deus! Gente! Galera! Não, não acertei! Ele morreu de... Coisa de um... Ai! De ataque de riso, que tava muito, muito engraçado como é. Meu Deus, gente, sabia? Calma, galera! O que diabo é isso? Não, gente! Eu não sou... Eu não tô acreditando. Implorar possível, gente. Vamos salvar. Não dá pra salvar. Implora, vai implorar, vai implorar. Volta, volta. Fica pra sempre do meu lado. Ainda estou. Não conseguiu. Se foi para sempre! Não! Não! Meu...